E um é o grande empresário de jogador, muito grande empresário de jogador. Mas fala um pouco mais do César Sampaio aí, não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, eu posso falar dos caras, pô, é o Djalminha, é o Edmundo e o Claudio Macarrão. Sim, sim. Ele sabe, até zoava o Claudio Macarrão lá, que ele chegou lá e falou, não, não pode saber que a gente tá aqui não, esses caras saíram de lá de São Paulo, tá todo mundo com a taça lá e nós tamo aqui. Aí aquilo ficou lotado, quando o nego descobriu que eles tavam lá, nego ligavam pro outro, os caras tão aqui, acabamos de ver na televisão, pô, foi muito bom. São meus irmãos, aí esses dias aí eles acabaram de jogar e vinharam. Aí o Delcio Luiz foi dar cancha, eu vim aqui cantar e falar contigo, um pagode lotado. Pô, Delcio, peraí, vai embora, vou, vou, tem que ir embora, vem cá, vem cá. Aí eu, bota mais música aí e tal, dá um intervalo, manda os caras pra lá. Aí sai com o Delcio pra trás assim no corredor, meu irmão, tô montando um grupo aí. Que o cara me chamou pra cantar, mas eu falei que não, presidente, eu quero, e o bigode me falou de você. Eu já chamei um cara lá em São Paulo, prateado, que é do Rio, mas tá morando em São Paulo, e chamei o Picolé. Que tocava na Tia Doca, tocava aí, cavaquinho, vários bandes, vários lugares. É mesmo? Falei, pô, cara, eu tô nessa. E aí, como é que vai ser o negócio? Me explica aí, não, vai ser um grupo. Aí eu falei, pô, posso ajudar, posso fazer decoração, fazer as roupas, posso fazer coreografia, fazer beca e tocar o pandeiro. Ele, então tá bom, tá bom. Aí eu falei, ó, tem um lugar lá do Ticarlito, lá na Banerj, que a gente joga toda segunda-feira, jogava uma pelada de artista lá, que saiu esse negócio de lá do Mulher Salteira, depois o outro que eu fiz foi lá. Que era o futebol toda segunda, que é a Valby, Ronaldo Fenômeno, todo mundo, jogador aí que tu imaginar, ia nessa Banerj aqui, no tanque. É aqui perto. E aí a gente jogava lá, depois fazia o pagode. A mesa era 25, ia Arlindo, ia todo mundo, Zeca, Almir, todo mundo também ia nesse lugar, na Banerj. Aí eu falei, ó, lá o Ticarlito, que é o compositor, que é o Delcio, ficou mais fechado com ele aí, a partir desse momento pra frente. Aí o Delcio começou a conhecer, vamos lá que o Ticarlito vai. Eu acho que o Delcio já conheceu o Carlito antes, né? Inclusive, aquele dia que a gente se viu lá na pelada do Delcio, era aniversário do Carlito. Do Carlito, isso, ele foi lá, isso mesmo, que o Delcio é amigo dele muitos anos já também. Aí, conversamos com o Carlito, o Delcio falou com ele, ele liberou um ginásio inteiro pra mim fazer coreografia. Aí eu falei, Delcio, mas isso vai dar certo, só a Bahia que dança, no pagode não tem dança. Falei, Delcio, é aí que tá o negócio, nós vamos trabalhar na contramão. Ninguém gosta disso, vamos fazer um negócio irreverente que ninguém gosta. Que vai dar o que falar, a mesma coisa. Quando eu vendia picolé lá em casa, em Camará, eu escrevia de cabeça pra baixo. Vende sacolé. Todo mundo passava no portão antes de eu começar a vender e falando, pô, batia lá. Tá errado, tá de cabeça pra baixo. Tá de cabeça pra baixo. Quando eu bati umas duas, três semanas, eu virei e comecei a vender. Eu vendia sacolé, estourou sacolé. Então, ninguém gostava de pagode com coreografia, na época. Daí eu vim com essa ideia. O Prateado não dançava, o Delcio comecei a dar aula de arfo pra eles. Primeiro, tu... Tipo, Delcio. Aí era uma graça. A gente ria, apagava a minha semana. Os caras foram lá, primeiro dia, ó. Pra mim não dá isso não. Picolé e Prateado pulou fora. Não, eu não vou dançar, que eu falei, cara, dança que é diferente, cara. É igual o Arcton Defy, aquele grupo americano, os caras dançavam, cantavam, todo mundo dançava. O Jackson 5, é isso que eu tô pensando, eu vim com um negócio lá de fora. Sim. É um pensamento lá de fora, uma visão pra poder dar um impacto grande. Mas eu não sabia que lá na frente a visão dos caras era só falar, eu sou o compositor. Eu sou, vamos botar uma imagem que o grupo é... Eu não sabia que o rótulo seria um grupo de compositores. Entendeu? Entendi. Tinha música já na época, que era estourada, de 94, a Copa do Mundo, a música de minha autoria, com o Romário com a bandeira no avião. Sim. E não falei nada. E tinha música com a Loção, minha. Tinha música com o grupo Desejo. Entendeu? Te desejo, volta pra mim, pra mim. E aí, pô, falei, meu Deus do céu, pade. Então eu queria empregar essa questão da coreografia, da irreverência, mas eles queriam fazer algo mais... Mais sério, digamos assim, né? A parte mais... Mostrar o trampo de compositor, né? Pra mim não era legal. Esse negócio de mais sério, pra mim, não ia... Eu acho que não ia dar certo. Porque não era a sua cara, né? Não era a minha cara. Eu sou um cara que falo muito, sou muito inquieto e gosto de movimentar. A gente ia ficar muito rotulado a um cara que tinha que botar logo o terno. E depois que tu bota o terno no grupo, parou. Tu vai pra onde depois? Vai botar o quê? Botou o terno, parou, pô. Agora, se a gente vai ganhar o prêmio, igual a gente ganhou o Sharp da Rede Globo, do Fantástico, com o melhor CD, o melhor grupo do ano, uns três vezes, ganhamos o melhor CD, o Diamante, disparado, três, quatro anos, aí sim a gente tinha que botar o terno, pra receber isso na minha concepção, o smoke, né? Quando se imagina fora disso, tinha que ser um negócio bem animado, um negócio bem colorido, que era que loucura. Aí eu comecei a desenhar uma maluquice. Aí, pô, primeiro eu vim com o casaco sobretudo de couro no calor. Aí bati de frente com os caras. Eu falei, filho, calma, bota a letra aqui, bota não sei o que aqui, bota o fechecréia, bota o nome na alba, aí todo mundo começou a falar, quando viu que foi bonito, aí cada um começou a querer dar uma ideia, eu falei, tá melhorando. Então os caras estão participando, o negócio tá bom. Aí veio outras ideias de outros, foi montando aquele casaco que ficou na história. A gente tinha que ir pro show e pros programas de televisão com aquele casaco, quando eu entrava o negócio. E as calças, eu comecei a desenhar pingo de chuva, eu tenho calça pingo de chuva, tinha outra com a letra do nome, tinha uma toda encarrada, toda quadriculada, toda preta e amarela. Isso tudo você que desenhava. É, os caras da Vidé também, o prateado já tinha algumas calças, que é ele que me emprestou quando começou o show, né? É mesmo? É, o prateado me emprestou a calça que ele já usava no... Não sei se era no cor da pele, depois ele pode falar aí se era no cor da pele, ou se era no sensação. A calça que ele me emprestou lá de trás, se era no sol preto, que o prateado que me emprestou a primeira calça era azul e branca, de camurça ainda, bonita demais. E aí era bota, a gente falou, então vamos o seguinte, vamos calça, maluca, que loucura, bota de sertanejo e o casacão sobretudo, e visar muita cor preto e algumas coisas, tom sobre tom, assim, azul, fosquinha branco, ficava assim. Aí fizemos tudo de cor, aí chegamos em São Paulo numa loja, num shopping lá, começamos a... Levava no papel, a mulher, pum, fazia. E aí chegamos aqui, uma Cláudia aqui do Rio de Janeiro, as camisas, também dava pra ela fazer, ela fazia. E lá em São Paulo, eu entrei numa loja uma vez, uma loja de... ali nos jardins, duas peles, se chama duas peles ou segunda pele, né? Não sei como é que é, aquela fininha. Segunda pele, é, segunda pele. Cheguei pros caras lá no hotel, falei, aí, nós vamos fazer o Sabadão Citanejo, cara, ó. Tô com uma camisa aqui, o caramba. Vai ter água, era domingo legal, acho isso mesmo. Vai ter água, tem uma mulher que vai na água, que a camisa dela mole e tal. Vou botar essa aqui também, fina. Os caras botam, tá ficando maluco, rapaz. Falei, deixa comigo, meu irmão, tem peito? Deixa comigo que eu boto essa parada aqui, vou dançar e vai ficar legal. Se o pessoal gritar, tu vai ter que botar depois, hein? Aí, quando eu fui dançar, eu... Ah, de estrela aí, porra. Pegou, aí comecei a botar a segunda pele, a camisa. Aquela transparente, minha, preta, né? É, eu tenho lá em casa umas dez dessas nas minhas malas lá do Que Loucura, tem uma opção de coisa. Tem roupa de couro pra caramba, que loucura. Meu casaco, todo mundo pede, mas eu tô guardando tudo lá, que eu sei que uma hora vai precisar pra alguma coisa aí, entendeu? Pra mostrar na feira. Alguma coisa eu vou fazer com aquilo mais tarde. Eu tô tentando imaginar você dando aula pro prateado de dança. Ah, foi muito engraçado o primeiro dia, cara, porra. Foi muito engraçado. A gente tinha que ter isso tudo registrado, que ia ser... Pô, o make-off disso aí pra fazer um DVD, um clipe, qualquer coisa, ia ser demais, muito barato. E eles sempre riam e, na verdade, eles não queriam, né? O prateado foi o primeiro, falou que não, eu não danço, vou dançar, tá ficando maluco, isso aí é coisa pra outra coisa. Ele...